Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa quarta aulinha de geometria plana e o assunto será triângulo retângulo. Nesse slide nós temos a figura de um triângulo retângulo, o triângulo retângulo ABC, ele é um triângulo retângulo porque tem um ângulo reto em A. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos puxar uma reta do ponto A até o lado BC. Essa reta ela é tracejada e tem o valor de H. Então nós vamos mostrar agora os elementos deste triângulo retângulo. O A é a nossa hipotenusa, o C é um cateto, o B também é um cateto. O H é a altura relativa à hipotenusa A. O M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. É como se a gente tivesse aqui uma fonte de luz e projetasse uma sombra aqui no chão. N. Então essa projeção do cateto C na hipotenusa se chama N. E a projeção do cateto B sobre a hipotenusa se chama N. Então A é hipotenusa, B é cateto, C é cateto, o H é altura relativa à hipotenusa, o M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e o N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Relações métricas. Neste lado aqui nós temos cinco relações métricas que podem ser provadas através do teorema de Pitágoras. Nós não vamos colocar aqui, senão a aula fica muito demorada. Então a primeira relação métrica que vocês devem saber é que C², o cateto aqui, é igual a A vezes N. A hipotenusa vezes a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. B² é igual a A vezes M. B vezes C é igual a A vezes H. H² é igual a M vezes N. E aqui nós temos o famoso teorema de Pitágoras, né? A² é igual a B² mais C². Vamos agora fazer uma questão de vestibular da FAAP de São Paulo. No triângulo retângulo ABC, abaixo tem-se que AB é igual a 8 cm, BC é igual a 10 cm, sendo AD a altura relativa à hipotenusa. Calcule AD e AC. Dados. Os dados fornecidos pela questão. O AB é igual a 8, que é igual a um cateto. AB é igual a 8, que é igual a um cateto, né? O cateto B. BC é igual a 10, que é igual a A, que é o valor da hipotenusa. BC. Toda essa reta aqui, BC, é igual a 10, que é o valor correspondente à hipotenusa A. O AC é igual a C, que nós temos que descobrir o valor, né? É o valor do outro cateto. E AD é igual a OH, que também nós temos que descobrir o valor, né? AD corresponde ao OH, que é a altura relativa à hipotenusa. hipotenusa. Nós vamos usar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de C. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale 10, então 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é o valor de B, mais C ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, igual a 64, que é 8 ao quadrado, mais C ao quadrado. 64 passa para o outro lado, 100 menos 64, igual a C ao quadrado. 100 menos 64, 36, igual a C ao quadrado. C ao quadrado é igual a 36. C é igual a mais ou menos raiz de 36. C é igual a 6, né? O valor tem que ser... Sempre positivo, né? Porque o C não pode assumir o valor negativo, porque ele corresponde a um dos lados de um triângulo. Então, C é igual a 6. Aí nós, para acharmos o valor de H, nós vamos usar aquela relação métrica, que diz que B vezes C é igual a A vezes H. E por que nós escolhemos esse? Porque nós temos o valor do B, do C e do H. B vale 8 vezes 6, que é o valor de C, igual a 10, que é o valor de A vezes H. 48 é igual a 10 vezes H. H é 48 dividido por 10. H é igual a 4,8. Portanto, a D, que corresponde à altura relativa à hipotenusa, vale 4,8, o valor de H. E a C, que vale o valor de C, de um dos catetos, vale 6. Está ok? Até a próxima aula! Tchau, tchau! Obrigado.